Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que está sofrendo com a matemática para a PM Paraná, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM Paraná. Eu tenho certeza que depois do método MPP, o contato que você vai ter com o método, a história com a matemática na PM Paraná será diferente. Beleza? Então, pessoal, indo direto ao ponto, sem mais delongas, aumenta o som. Olha aí na telinha. PM Paraná. Como estudar matemática? Parte 24. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. O Júnior já vai colocar aí para vocês. A galera que está assistindo aqui a estreia, ele sempre coloca aqui no chat. Então, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Tudo lindo? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Motivação lá em cima, porque o concurso, ele vai sair da PM Paraná. Já até abriram as inscrições novamente. Se eu não me engano, vai até setembro. Então, a concorrência vai aumentar. Então, você que estava desanimado, cara, estude. Tenha dedicação, porque a prova vai acontecer. Não deixe para estudar em cima da hora. A antecipação, ela vai fazer toda a diferença na provinha da PM Paraná. Estamos aqui para te ajudar. No final da aula, a gente sempre fala do curso. Nós temos um curso específico para a PM Paraná. E eu tenho certeza que esse curso é para você. Você que tem dificuldade, pânico, trauma de matemática. Cara, esse curso é aquela luz lá no fim do turno. E no final da aula, a gente troca uma ideia. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Caneta e papel na mão. Vamos dar início à nossa aula. Olha aí a primeira questão na tela. Simbora. Deixa eu ver se está cortando. Não. Tranquilão. Vamos lá. Dois funcionários do departamento administrativo de uma repartição pública. Cinco oitavos trabalham diretamente com computadores. Se o total de funcionários desse departamento que não trabalham diretamente com computadores é igual a 120, Então, esse departamento tem um total de funcionários igual. Pessoal, probleminha de frações. Sempre cai uma dessas em prova. E o aluno erra de bobeira. Por quê? Por que você erra de bobeira? Porque você está nas trevas. A luz chegou, irmão. É só você seguir o método. Não fica trocando ideia com a questão, não. Repete aí na sua casa. Repete aí, enquanto eu estou fazendo aqui a divisão. Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Marcão, que maluquice é essa? Acompanha aqui, no talento. O que ele fala para a gente? Que cinco oitavos trabalham diretamente com computadores. Ó. Trabalham diretamente com computadores. Cinco oitavos. Se cinco oitavos trabalham diretamente com computadores, Qual é a fração que representa os funcionários que não trabalham diretamente com computadores? Três oitavos. Marcão, mas eu tenho dificuldade para achar essa fração que falta, né? Para completar o inteiro, eu me enrolo todo. Cara, é só você prestar atenção. Se liga. Cinco oitavos trabalham. Não é isso? Então, qual é a fração dos que não trabalham? Para saber os que não trabalham, Ou seja, o que falta para completar o inteiro, Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o de baixo E vai diminuir do de cima. Trabalham. Cinco oitavos. Não trabalham. Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, oito menos cinco vai dar quanto? Três. Então, se cinco oitavos trabalham, Três oitavos não trabalham. Essa é a ideia. Só que ele fala o seguinte. Olha só o que ele está falando aqui na questão. Se do total de funcionários desse departamento, Que não trabalham diretamente com computadores é igual a 120? Então, esse departamento tem um total de funcionários igual. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? A conclusão lógica. Que três oitavos tem que ser igual a quanto? A 120. Porque 120 é o valor numérico dos funcionários que não trabalham diretamente com computadores. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a fração três oitavos é igual a quanto? 120. Olha aí o que eu falei para você. No talento, apareceu igual, encontra o total. Então, como é que a gente vai encontrar o total aqui? Sem neurose, sem maluquice. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Esse é o método. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Apareceu igual, encontra o total. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Essa continha vai te dar o total de funcionários. Legal? Sem usar X, sem fazer MMC, sem fazer nenhuma maluquice. Com o tempo, você vai fazer isso até de cabeça. Vamos aplicar o método? Vamos lá. 120 dividido por 3 vai dar quanto? 40. 120 dividido por 3 dá 40. Pega o resultado e divide pelo de baixo. Multiplica pelo de baixo. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. 40 vezes 8 vai dar quanto? 320. Legal? 40 vezes 8 vai dar 320. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D de dado. Beleza? Então, esse foi o nosso gabarito da primeira questão. Apareceu igual, encontra o total. Da fração, passamos para a porcentagem. Olha aí. Deixa eu ver se está cortando ali. Tranquilo? Vamos lá. Para fazer uma reportagem sobre a opinião da população de uma cidade, em relação ao novo produto lançado no mercado, foram selecionadas residências em quatro regiões dessa cidade, conforme a listagem a seguir. Aí está aqui, 30, 40, 80 e 10. Dessa forma, com relação ao total de residências selecionadas, a taxa percentual da residência da Zona Oeste é igual... Então, vamos lá, pessoal. Preciso encontrar aqui o total de residências. Para poder fazer a regrinha de 3, eu preciso encontrar o total. Por quê? O total vale sempre quanto? 100%. Então, 30 mais 40, 70. 70 mais 80, 150. 150 mais 10 vai dar 160. Então, como é que vai ficar aqui a regrinha de 3? 160 corresponde a 100%. E 40 corresponde a X. Por que 40? Porque ele está falando da Zona Oeste. Não é isso? Aí, pessoal, um abraço. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar ali 160X igual a 4.000. É isso? Facão no zero. Ou, ou, ficaremos ali com 16X igual a 400. Legal? Então, X vai ser igual a 400 dividido por 16. 400 dividido por 16 vai dar 25%. Então, olhando ali as opções, sem quiri-quiri-corococó, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Legal? Beleza? E aí? Vocês acertaram? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo, que é muito importante esse retorno para a gente. Legal? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Próxima questão é uma questãozinha de regras de 3 simples. Olha aí. Um pedreiro construiu um muro em 20 dias. Trabalhando 4 horas por dia. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho por total de dias em que esse pedreiro conseguiria construir esse mesmo muro caso ele tivesse trabalhado durante 5 horas por dia. Então, vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de regras de 3. Como é que eu sei que o probleminha é de regras de 3? É uma comparação. Se ele trabalhar 5 horas por dia, ele termina a obra em quanto tempo? Não sei. Através da regra de 3 a gente consegue efetuar esse cálculo. Só que aqui, pessoal, eu faço um pouquinho diferente. Na simples, eu sempre explico isso porque a galera... O Renato dá aula aí da regra do Fica em Cima. Então, a galera fica com isso na cabeça. Está valendo. Você pode fazer de boa. Só que é simples. Eu prefiro fazer, eu prefiro resolver pela regra dos sinais. Eu acho mais fácil, na minha opinião. Então, como é que funciona a regra dos sinais? Então, se os sinais forem iguais, você cruza. Se forem diferentes, você multiplica em linha. Aí eu vou fazer aqui aquela análise, né? Para comparar ali as grandezas. Vamos lá. Em 20 dias... Opa, deu o xabum aqui. Trabalhando 4 horas por dia, ele constrói o muro em 20 dias. A pergunta é... Trabalhando 5 horas por dia, quanto tempo ele levaria para fazer o mesmo muro? Essa é a ideia. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele está trabalhando agora 5 horas por dia. Então, ele está trabalhando mais. É isso? De 4 passou para 5. Então, ele está trabalhando mais horas por dia. Pergunta aos senhores. Coloca aí no bate-papo. Cabeça de gelo. Dá uma análise. Bem tranquila. É só não ficar nervoso. Bem de coração aberto. Se ele está trabalhando mais horas por dia, ele vai levar mais ou menos tempo para construir o muro. Pensa aí. Ele está trabalhando mais. Mais horas por dia. Se ele está trabalhando mais horas por dia, ele vai levar mais ou menos tempo para construir o muro. Pô, Marcão. Se ele está trabalhando mais, com certeza ele vai levar menos tempo para construir o muro. Aí, acabou. Você vai olhar ali os sinais. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Por serem são diferentes, você vai multiplicar em linha. É isso aqui. Vai ficar 5 vezes x igual a 4 vezes 20. 5 vezes x tem que ser igual a 4 vezes 20. x vai ser igual a 4 vezes 20, dividido por 5. Deixa eu ver se cortou ou não. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Legal? Olhando ali as opções. Gabarito, letra E. Marcão. Fica em cima. Deu a mesma coisa. Sempre. Vai dar o mesmo resultado. Na matemática é assim. Podemos seguir caminhos diferentes, mas no final vai dar a mesma coisa. Legal? Eu prefiro fazer dessa forma quando é simples. Legal? E é isso aí, pessoal. Chegou aquele momento. Relax, né? Da nossa aula. A aula ainda não acabou. da gente mostrar para vocês o resultado, né? A vivência dos nossos alunos. Os caras que fizeram aí o investimento. E o relato de hoje é da nossa aluna Kelly Cecílio, da TRIAD MPP. Ela é uma aluna da TRIAD. Que é a nossa assinatura anual. No final eu vou até falar um pouquinho, porque nós estamos aí com um evento totalmente gratuito, totalmente online, né? Que é a semana inaugural da TRIAD MPP. Então, se você ainda não está por dentro desse evento, daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com vocês. Vamos lá. Tenho facilidade com cálculos, mas o meu maior problema é a interpretação da questão. E sei que vocês têm um método para essa dificuldade. Com a ajuda de vocês, vou conseguir. Acredito no trabalho de vocês, tanto que em apenas duas semanas, em que conheci o método de vocês, não tive dúvida e comprei o curso. Parabéns e obrigada. Estou ansiosa para começar. Kelly Cecílio. Então, pessoal, de repente você está aí, né? Com dificuldades em matemática, na interpretação, nos cálculos. E você quer fazer concursos, né? Você quer mudar de vida, mas por causa da matemática você não consegue. Cara, a TRIAD MPP é uma grande oportunidade para você virar esse jogo. Por quê? Compilamos nesse curso o que temos de melhor no matemática para passar. E você vai fazer um único investimento e vai poder estudar para vários concursos. Legal? No final da aula, eu falo para vocês com mais detalhes a TRIAD MPP, o evento, enfim. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente quebrar. Deixa eu ver ali se cortou. Não? Só cortou um pedacinho, mas não vai atrapalhar. Vamos lá. Num grupo de 120 pessoas, sabe-se que 72 gostam de basquete, 65 de futebol e 53 gostam dos dois. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que, pessoal, é um probleminha de conjuntos. Como é que eu sei que o problema é de conjuntos? Ideia de pesquisa, né? Associada à ideia de interseção, parte comum. Quando ele fala ali, 53 gostam dos dois. Então, pessoal, para você não cometer o erro de contar duas vezes a mesma coisa, você tem que desenhar os conjuntos. Para você poder, né, contar de forma correta. Porque se você for fazendo ali de cabeça, sem o desenho, sem o conjunto, como eu falei, você pode contar a mesma coisa mais de uma vez. Aqui temos dois conjuntos, que é a galera do basquete e a galera do futebol. Então, ficaremos aqui com o seguinte desenho. Galera do basquete. E aqui temos a galera do futebol. Ele entrevistou 120 pessoas. Não é isso? É uma enquete ali de 120 pessoas. Então, vou colocar aqui, ó, 120 pessoas. Deixa eu ver se cortou. Simbora. Bizu começa sempre pelo meio, pela interseção. Então, está aqui, ó, 53 gostam dos dois. 65 gostam de futebol. Acompanhe aqui o raciocínio. Tudo no desenho, ó. 65 gostam de futebol. Então, 65 é aquilo tudo ali. Só que já tem 53 pessoas ali dentro. É visual, ó. Então, esse pedacinho que está em branco, seria 65 menos 53. Quanto é que dá 65 menos 53? Vai dar 12. Então, 12 pessoas gostam apenas, somente, de futebol. Legal. Agora, vamos para o outro lado. Olha o que ele está falando ali na questão. 72 pessoas gostam de jogar basquetebol. 72 pessoas gostam de jogar basquetebol. Então, basquete seria isso tudo aqui. Só que, vamos lá, já tem gente ali dentro, né? Já tem quantas pessoas ali dentro do grupo? 53. Então, para saber as pessoas que gostam apenas de basquete, somente de basquete, eu tenho que diminuir, 72 menos 53. 72 menos 53, no talento, vai dar 19. Beleza. Agora, pessoal, o aluno comete um erro gravíssimo nesses probleminhas. O aluno mata as pessoas. É isso aí. Ele fez a enquete com quantas pessoas? 120. Aí, eu vou somar aqui dentro. Se eu somar aqui dentro, vamos lá. 53 mais 12 vai dar 65. 65 mais 19 vai dar 84. Só que no grupo tem 120 pessoas. E aí? O que aconteceu com o restante dessas pessoas? Elas morreram? Não. São as pessoas que não gostam nem de basquete, nem de futebol. Então, 120 menos 84. 120 menos 84 vai dar 36. Agora sim, eu fechei o meu desenho e posso responder as questões. Vamos lá. Vamos lá. Na disciplina. Acompanha aqui. Pega a visão. Letra A. 21 pessoas gostam somente de basquetebol? Olha, no talento. Somente de basquetebol. Pessoas que gostam somente de basquetebol é essa galera aqui. Seria quanto? 19. Só que ele está falando que é 21. Então, a letra A está errada. 14 pessoas gostam somente de jogar somente futebol? Olha, pessoas que gostam apenas de futebol. 12. Então, a letra B também estaria errada. Letra C. Engole e chora e se embora. O total de pessoas que gostam de somente um dos dois é igual a 33? Gostam somente de um dos dois é a galera que gosta somente de basquete ou a galera que gosta somente de futebol? Então, somando essa galera, vai dar 31. Deixa eu ver se cortou ou não. E ele está falando que é 33. Então, a letra C está errada. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Legal? Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Mas vamos conferir. Olha o que ele está falando. 36 pessoas não gostam nem de basquete e nem de futebol. Verdade. É a galera que está aqui do lado de fora. 36 pessoas não gostam nem de basquete e nem de futebol. Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito que essa foi a última questãozinha. É isso aí, pessoal. Primeiramente, não vai embora, né? Vamos trocar uma ideia. Primeiramente, muito obrigado por você assistir mais uma estreia aqui no nosso canal. Fazemos, né? Montamos essas aulas com muito carinho para vocês. Então, você que está se preparando aí para a PM Paraná, com certeza essa aulinha vai te ajudar. Mas sabemos que você precisa de algo mais. Então, vamos lá, pessoal. Sem rodeios. Eu coloquei aqui... É que eu estou com a PM São Paulo na cabeça. Eu coloquei aqui o símbolo da PM São Paulo, tá? Só que não é PM São Paulo. É PM Paraná. Legal? Está errado aí o símbolo da instituição. Então, se você tem o sonho de ser policial militar do estado do Paraná, e por causa da matemática isso ainda não aconteceu, temos um curso aqui, temos um curso específico que vai mudar a história da sua vida. Se você está interessado, se você gosta do nosso método, e se você está interessado e você quer passar nesse concurso, cara, não perca essa oportunidade. O Júnior vai colocar aqui para você o link do curso e o telefone de contato dele. Através do WhatsApp, você vai ter um contato com ele e ele vai te explicar tudo o que nós oferecemos, né? Vai explicar para você como funciona o curso. Enfim, vai tirar todas as suas dúvidas. Marcão, quero estudar para outro concurso. Cara, entre em contato com ele. Se você assistir esse vídeo depois da estreia, nós deixamos o contato aqui na descrição do vídeo. Tem tudo aqui embaixo. Então, entre em contato com ele, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Agora, se você é aquele aluno, né? Depende. Tudo depende. Se você é aquele aluno que além da PM Paraná, você vai fazer outros concursos, aí, pessoal, pega a visão. Se liga. Ó, semana... Pega a visão. Se você ainda não sabe, tá aqui, ó. Semana da Matemática e do RLM. Já estão liberadas a aula 1 e a aula 2. Então, esse evento, né? A Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde acabamos de vez com o trauma que você tem de alguns assuntos da Matemática e do Raciocínio Lógico. Então, assista a aula 1 e a aula 2. Cara, as aulinhas estão realmente, né, sensacionais. A galera tá comentando lá, né, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, a galera tá gostando. E você não pode perder esse evento, é gratuito. É a Semana Inaugural da Tria de MPP. E nesse evento, vamos falando pra você, explicando como funciona a Tria de MPP. A Tria de MPP, resumindo, é a nossa assinatura anual, onde compilamos o que tem de melhor no Matemática pra passar. E no dia 11 do 8, vamos lançar esse curso pra você, a nossa assinatura anual. Você vai ter oportunidade de fazer um investimento único e poder estudar pra qualquer concurso. Você não vai mais gastar dinheiro com isso. É um investimento único que você vai poder estudar aí pra qualquer concurso. Ah, Marcão, meu concurso é o SESP. Pô, temos um material lá específico pro SESP. Então, pra onde você olhar, a gente tá ali, juntinho. Legal? Então, esse curso, vamos lançar no dia 11. Mas, antes de qualquer coisa, assista as aulas do nosso evento. aula 1 e 2 liberada. Amanhã, sexta-feira, vamos liberar a aula 3. Beleza? Pra você assistir. Então, não perca esse evento. É totalmente online, totalmente gratuito. Vai lá e assista a nossa aulinha. E, por fim, entre para o nosso canal do Telegram. Além de você ficar por dentro de toda a nossa programação, você consegue pegar o resumo, por exemplo, dessa aula. Nós disponibilizamos, depois das aulas, o resumo lá no nosso canal do Telegram. O Júnior vai colocar aí pra vocês. É só entrar no grupo e pegar lá o material. Beleza? E, por fim, a gente finalizar aqui a nossa aulinha. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Marcão, quero mais aula. Acabou a aula. Então, vai lá. Clica aí nesse link da semana. Quer estudar mais? Quer ter mais conteúdo? Clica aí nesse link da semana. Tem duas aulinhas lá te esperando. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço virtual. Um beijo no coração. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Abraço.